Oi rapaziada, tá começando mais um vídeozão aqui, mano, e hoje vamos lá pro evento lá do São João Metinco, que é o 34 Metinco, só de Skyline 34, como que vamos rapaziada, deixa aquele likezão maroto do vídeozão aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e bora pro vídeo, véi. Liga aí, o Elton já tá aí, aí o Elton, bom dia. Oi, salve galera. Tá com a cara inchada igual eu. Ah, o Cafuncho tá... Já fez uma zoeira comigo, com o carro aí, ó. É, ó, é mentira, ó, na verdade, ó, projeto mesmo do canal aí. Aí, ó, tá aí, ó. Trancou no Sky na orelha. Então vamos lá, rapaziada. Bora, bora lá com o Igor, tá esperando oito e meia, tá ali no 7-11. Quando nós dão um talentão aqui ontem no carro, bagulho em um grau, a gente tava lavando o carro ontem. Rapaziada, já chegamos no combine aqui, comprar algum negocinho pra comer aqui e beber, parte o louco, pai. Puxa, bora, 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 bora. Eita, os caras já tá aí, ó. Geral aí, hein. Partiu, vambora? Vamos embora, pô. Caramba, aí. Brabíssimo. Vambora, hein. Vambora. 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 Janzito nas fotos. Chegamos no rolé. Aí Janzito já tá mandando aquela fotinha violenta. Olha que pitel. Dá um pitelzinho aí pra galera, vai. Pitelzinho, papai. Olha que pitelzinho. E o melzinho na chupeta? Isso aí não, mas não. Vai, Zé, manda um pitelzinho aí pra galera. Pitelzinho. Pitelzinho, hein? Olha, só lembrando que quem quiser fazer o pitelzinho é três dedos só, tá? Três dedos. Três dedos, ó. Que barulho aí? Você vai? E o barulho? Pitelzinho, papai. Aê, pitelzinho, papai. Olha lá, vamos parar lá. Os caras tá saindo lá, véi. Olha, o Russo tá ali já também. Onde que é lá? Nem sei. Os caras saíram, véi. Tem que entrar lá, pô. Então, vamos entrar lá. Pitelzinho, né? Ó. Dá com atenção. Brabíssimo, véi. Então, manda um. Vai danada. Canta aí pra galera, vai. Manda aí, véi. Será que é demais, né? Não, ele cantou igualzinho lá embaixo. Vai, vai. Com a mesma voz ainda. Não leio, véi. Não leio. Porra. Não leio. Só da brabíssimo. Só da brabíssimo? Só da brabíssimo. E esse francão aí? Lindão, hein, véi? Sim. Ó, ó. Olha o plecoate aí. Eita, aí vai, hein? Dá uma pista. Vai, vai. Vai, vai. Não saiu os alunos atrás. E será que é R mesmo esse negócio? Não. Tá com cara. Colocou até um GTR do lado ali, véi. É nos bancos. GTR em tudo quanto é lugar. Tá com cara de CR. Na cabeceira do copo. Cara, lanterna trocada. Era folha mais alta. Depois ele botou tudo de lado aqui também. É. Quando é assim, o salto desconfia, né? Um monte de IR desse jeito, né? Eu acho que é assim. Pô, rapaziada. Chegamos aqui no evento. Boqueta tá lá com a estejão na la violenta, ó. Frentona que era do pistache, né? Galera que lembra aí. Colocou um bancão ali mesmo agora ali, tá vendo? Vamos descer, rapaziada. Senão não vai perder tempo. Vamos embora. Daquele jeito. Tô sançando aqui. Esse 34 aqui já não é turbo. Rapaziada, eu diferenciar pra vocês, mostrar pra vocês a facilidade pra descobrir que não é turbo. Primeiro a pinça de freio. Já é diferente a pinça de freio. Esse GT é em azul, não é vermelho. Entendeu? Ele tem umas diferenciadas nessa parte aí. Quando não é turbo. E aqui atrás, né? Com certeza. Aqui GT só, né? 2.5 GT. Mas é isso aí, velho. Olha o nosso bravo aqui. Aí embaixo tá rodando uma corrida ali. Olha ali embaixo ali pra poder gravar pra vocês. Só pra ver o que tá correndo aí. Será que é Sky? Tá perto. Ah, não. Esses carrinhos de rali aí, ó. Ah, é um R, ó. Eita, aí sim, hein? Ó o Golfão, Golfão. Golfão, pai. Ó o Hatiro Tung. TTzinho dando benga no Hatiro. O que você tá vendo? Brevinho. Olha, esse aqui é um outro modelo de 34. Que pegou muito na época que foi do Nomuken. Daquele lá, da Blitz, tá ligado, rapaziada? Que é o... Aquele Nomuken é o Macatinho. O cara montou aí, ó. Com o kit inteiro da Uras, né? Ele é mais quadradão e mais... Lembra uma saia mesmo, sabe? Jogadona assim. Ei, ei, ei. Aí vai, hein? Ei, ei. Toma uma saia. Vai pegar o... Fui aí. Toma alguma coisa, hein? Razão, cara. Tá frio, né? Ó, rapaziada. Tá vendo aquela gradinha de baixo ali? Toda furadinha. Tá vendo essa gradinha? Eu queria essa gradinha aqui pra poder colocar no Sky. E aí a seta que eu coloquei ali pendurada, presa embaixo. Ficou meio sem nexo. Nessa gradinha ia ficar legal. Esse aqui é um 4-4 com frente de GTR. Vambora. Vamos embora, né? Eu já tô falando demais aí. Tem um 32 aqui também, ó. Tá pegado, parece, hein? Olha. Caralho, ele colocou um caroço ali no capu ali. Ficou meio esquisito, velho. Isso é da pegada, velho. Bebe sona atrás. Ui, Jesus. Será que faz drift? Se ele é a Haxca, Haxca é bonito, né, mano? É um parceiro do Brasil aí que vai montar um carro nacional. Que vai montar igual o Vinci aqui. Ele já mandou já o projeto pra mim. Mano, pô, é a total, velho. Vai ficar a coisa mais linda. Se for do jeito que ele tá falando que vai fazer, vai ficar lindo demais, mano. Esse aqui é um Vespec, né? Só Vespec, né? Vespec 2. Midnight Purple. Essa cor é bonita também, hein? Porque a rodinha podia ser uma rodinha mais agressiva, né, pai? Esse carro aguenta a roda grande, né? E larga também. E a vagoara aqui. Com as rodinhas, ó. Tessana. Mas também tinha uma diferente, né, papai? Não é só Sky, né? Ó os bancão. Que caro. É azul. Ó. Capuzinho de carbono. Embleminha de TR. É, papai. Ó o sarnizinho com a porta. Na pegada. Tem uma Impédia lá dentro. Banco do R. Essa cor é meio diferenciada, né, ó. Setinha trocada. O carro do Iber tá ali. Os caras deixam um espaço bem grande. Ou tinha carro aqui e tirou, né? Ó, rapaziada. Não tem jeito. Vocês ficam falando que eu só reclamo. Foi defeito no carro dos outros. Mas olha isso, cara. O cara colocou uma fita de LED no capu, pai. Não. Pelo amor de Deus, hein. Embleminha do Mickey do lado. Vai, deixa pra lá, né? Olha a fita de LED aqui também. Olha isso aqui, velho. Eita, mozinha. O tiozão partiu, ó. Tá de cadeira? Vante aqui. O cara do sonhão aqui mora lá em Amanaxe, velho. Onde eu moro lá? O lorãozinho aqui. O lorãozinho tá mexendo aqui. Tá com a primeira, o lorãozinho. Aí tá o sonhão do Russo aqui. E aí, Russo, cadê você, rapaz? Tu tá aqui, mas ainda tá filmando teu carro. E aí, ó. Daniel, Daniel Japão, rapaz, velho. Aí, do Brian. Também tem um outro aqui, ó. Outra porta. Rosinha. Rosinha da Noninho. O chazinho tá dormindo ali, mas é filmando assim, né, velho. Tive um desse. Essa roda aqui, né? Essa roda bordeira é top, velho. É barcona. Não, então. Barcona, dependendo, fica legal. Ele só puxou demais esse fenda muito pra cima. Podia ser menos. Podia ser um pouquinho menos. Ele pegou muito lá de cima, lá. Pegou muito de cima. Ficou oval, né? Ele afinou bem, né? Ele ficou feio. Ele ficou oval. Ficou um ovo, Basmino. É isso aí. Vamos pegar, porque senão eu ia falar que nós estamos criticando pra caralho nas coisas. Galera é foda, rapaz. O meu sonhão, o meu sonhão, quando eu comprei, veio com esse para-choque atrás. Ele é diferenciado, rapaziada. Esse para-choque, o Skyline, ele é ressaltado pra fora. Ele também tem esse desenho ali. E a lateral aqui também tem essa entrada. É diferente. Isso aqui é um kitnismo, na verdade, né? Paga parte, quando comprou zero, pra poder tirar. Porém, esse para-choque da frente do meu, não era desse aqui. Era um para-choque mais caro de um dunismo. E, na verdade, eu não gostei, não. Eu acabei trocando. Mas o kit lateral e traseira é o mesmo. Olha, chegouzinho. Vamos vendo, velho. Ah, pegou. Lindo, hein? Bonito, hein? Bonito, hein? Cadê o seu? Eu tô em casa. Esse aqui é o famoso cara que o carro fica só em casa, velho. É de bota, né? É de bota. É. De bota, deixa em casa. Pra botar na garagem e deixar. É isso aí, meu pai. E aí, Boquete? Será que os caras acham que é um 400R mesmo ali? Ah, acho que não. Aí, bonito, velho. Caralho, aí sim, de anime o bagulho, mano. E tem que ter um gordinho no volante, né? Fala a verdade. Gordinho monta carro bonito ou não, Boquete? Monta, pior que monta. É isso aí, velho. Ó, essa lanterna aqui do Samsung Coke também teve uma época que saiu dessa lanterna aqui, rapaziada. E esse aqui é turbo, hein? Quatro portas. Eu sinceramente não acho bonito, não. Ah, já tive uma roda dessa. A Divan RS. Show. Vamos embora. Olha aquele Cedric ali, mano. Não, Cedric? Esse aqui? Sei lá que carro que é esse aqui. Um Gloria. Olha aí, ó. Comandão. Ó o comandão, velho. Comandão bravo, hein? Será que tá fuçado? Ó. Cac, 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 cac. Será que é no rompo? Rompo? Eita, nós. Aí o Boquete que é mais velho de Japão. Já teve um desse aqui, Boquete? Já que já é, mano. Já teve um desse? Cedric. Cedric, né? Meu pai amado, velho. Olha esse Cedricão, mano. Nós no canal aqui, nós é variado, rapaziada. Manual o Cedricão, aí, né? E esse foi o manual, né? Manual, pai. Olha aí, coisa doida. Olha aí. Esquadradão de antigamente. Ah, pega, velho. Olha os reloginhos ali. Doideira, rapaz. Esse é o motor 3.000, acho que aquele VD, né? VD. É turbo, né, esse trem aí? É, 3.000 turbo. Vamos ver. Uou, cara. Tá passando frio aí. Teu pai tá trazendo você pra passar frio. Se envolver, né, pai? Tchezão. Ô, tchezão. Caralho, olha o meu sonhão ali. O tchezão também tá bonito, hein? Olha o sonhãozão. Ah, ele colocou uma borracha ali, ó. Embaixo. A galera geral tá colocando essa borracha aí, né, velho? Mas enquanto a borracha tá nova, ainda vai. Depois começa a ficar velho. Tamanho do disco de freio ali. Caralho, ele meteu um taco aqui, velho. Pra não roubar o bagulho. O que que é? Que tiuras, né? E o motorzão? RB. Só o paipão passando por cima aqui. Vem entrar água pra caralho, velho. Eu não tenho, não gosto, hein? O seu tá aberto, o buraco? Não, eu deixei fechado. Não dá, não dá, velho. Olha, que tigolinho, meu pai. Meu Deus. O cara tá assim? É, eu queria assim pra dele, velho. Assim, ó. Esse aqui é aquele que tava estacionando lá, barulhão tão lá. Embaralhando tudo. Foi colocado, né? Esse fenda aqui não é original, não, mano. É fibra. Será que não é R? Não é R, não, mano. Tô achando que não é R, não, hein, boca. Não é R, não, mano. Não é R, não, pai. Não é R, não. Mas olha a grossura desse intercooler, pai. Meu canalito, pai. Onde tá mexendo ali, já? Tá colocando um tire-up ali. Vamos ver. Mas nada, hoje vocês vão cansar de ver 34, pai. Só tem 34 aqui, ó. Olha a fila aqui, 34, ó. Só 34. Olha essa fenda aqui, já mais quadradona, ó. Olha essa saia aqui, que saia louca, doida, essa. Isso tá diferenciado, hein? Retroverzinha assim é da hora, né? O que você acha retroverzinha assim, ó? Eu acho da hora, hein, mano. Eu acho da hora, né? Foda só que ele é muito pequeno pra... Não dá pra ver nada? É meio embaçado pra dar ré, assim, manubra a carro, embaçado. Não, mas pra andar normal assim, de boa. Dá pra ver, enxergar atrás. Não, não dá, né, mas na hora que você vai estacionar, mano, puta, é pequeno demais, mano. Se eu me enxergo, dá legal atrás. Não. Tá vendo a rofólio? Eita filha. O Cassião já colou no rolê. Aí, ó. Cassião tá fazendo foto no rolê aí, rapaziada, hein? Vou mandar o vídeo lá pra ele, lá, pra ele assistir o vídeo, tipo, aí, ó. Parece tão brabíssimo. Parar, a tiazinha escondeu, velho? A tiazinha se escondeu ali, mano, na hora que eu passo. Comentando com o boca aqui, ó. Que aqui no Japão também tem essa, velho. Sky 34 tem que ter a frente do GTR e uma T-Sanana, velho. Uma T-37. Aí, a gente fala, ah, no Brasil, os caras só tem saveiro com roda orbital, com o quadrado com roda orbital. Mas aqui no Japão também tem a mesma coisa, velho. Se sai um pouco do padrão, nós já achamos esquisito, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui um carro que é fora do padrão. Pra mim, já achei feio, tá ligado? Não pegou. Ah, o Boquê tá falando. Aí, ó. Esse aqui tá fora do padrão. É um kit da Cool Racing. Esse aqui é Cool Racing, é um kit. Tá ligado? Parece muito que é um GTR, por causa que a fenda é grande, a traseira também é comprida ali. Tem o... Ah, pode ser um R sim, velho, porque tem até o... Não é R, não? Mas e o bagulho no câmbio ali, ó, pra poder puxar e levantar ali, ó. Aquela borboleta ali pra poder puxar é só o R que tem, velho. Tá vendo aquela borboleta, viu, ó? No câmbio? Você puxa ele igual de... Vai, quer que dê? Eu acho que não, é, não. Se eu acho que é R, você vai ver, velho. Se for R, cuidado que esse tri aqui tem... É, aí, ó. Com o Race, olha o aerofólio. É um bagulho fora do padrão, velho. Pra mim... Não curti, não, velho. Só olhar... Você consegue olhar lá dentro? Você consegue olhar a Mucinética lá dentro, lá? Se você olhar a Mucinética lá dentro, for seis parafusos, é GTR. A gente não começa, a gente não começa. Eita, ó, cara. Pode que o cara bateu a cabeça no tento agora. Caralho, agora virou racha aqui dentro, né? A racha? Eu vou dar um zero ali agora, eu dou meu boné pra ele. Nossa, eu achei que o Jaco ia morrer. Eu achei também. Eu já ia ter que ir lá e ir lá, vai, doido. Mas se eu não vou aceitar, eu já vou aceitar. Ó, montando aqui. Esse aqui tá... Colocou as fendas do R. O capô também, talvez, deve ser do R. Tá montando. Olha esse aqui, que coisa linda, rapaziada. Por isso que eu falo que não precisa muita coisa, né, mano? Não tem nada. O para-choque é original. A rodinha, baixo e só, mano. Não tem muito segredo, velho. Aí é um carrinho difícil de ver hoje em dia, hein? Inteiro, assim. 32, rapaziada. Olha, pretão. Com certeza esse aqui foi repintado, velho. Porque não acha mais, não, velho. Assim, ó. Ainda com aerofola é original ainda. Vixe. Interaça o carro, velho. Inteiro, inteiro, velho. Colocou as rodas do Sansan. Olha o detalhinho aí, ó. Esses detalhinhos tem que... Sempre tem que ter, né, rapaziada? Carro antigo, né? Não tem jeito. Interculhinho ali, original também. Interculhinho original ali, ó. Nem foi colocado intercooler ainda. É isso aí, rapaz. Tá difícil de ver. Que racão branco, Mark 2, velho. Nos AVS6. Antigo, modelo antigo. Unito, hein, velho. O modelo Coke ainda esse aqui. Ó, essas AVS6 aqui. Já nem vê mais pra vender, hein. Antiga, teto solar. Que nininha, roda só o carro, velho. Caralho. É, bonitão mesmo, hein. Bonitão mesmo, velho. Ó. E a rodinha pequenininha, a rodinha 17, né. Ó a sanizinha aí, raladinha, traseira. Leozinho também, a rodinha pequenininha, velho. Eita, será que brinca isso aqui, será? Óbvio que brinca. Com certeza brinca. Olha lá, todas as marcas ali. Um óleo cooler ali. É, papai. Colocou o rafo do GTR embaixo. Você vê que não bate com o para-choque, ó. O rafo não bate com o para-choque, tá vendo aí? É, é isso aí, papai. Deu só um totózinho aqui de leves, meu prazer. Acontece, né? De lei, né, pai? Uma brincadinha de leves. Vai que vai. Cor dos carros da forma drift, né? Cor, né? Olha aí. Cor igualzinha pro dos carros da forma drift lá. Verde turquesa? Hã? Verde turquesa? Ó. Pitelzinho, papai. Melzinho é chupeta, né, mano? Melzinho é chupeta, vai. É bravo, velho. Bravo, bravo. Mas você curtiu o birocão aqui, né, velho? Birocão aqui, vanila, pai. A cor dele é vanila. Tudo esses carros aqui, filho. Isso aqui chama a atenção, tá? Isso aqui é mais bravo. Esse chegou no rolé... Parou, parou o rolé, velho. Chegou no rolé, já era. Ó o volantinho. Ó o envergado, o volantinho. Rodinha, sem calor. Se liga, se liga da manopla de câmbio. Caralho, a manopla de câmbio é muito louca. Vem dar uma olhada na manopla de câmbio, velho, do bagulho. Vem aqui, ó. Só os três dias aqui, ó. Olha lá, velho. Jogo, velho. Muito louco o bagulho. Olha lá. Pega, rapaz. Se ficar um cat-bun, papai, só acenda, né? Eita, aí vai. Aí vai, papai. E o outro, e o outro. Carinamba, falsa. Eita. Isso aí, rapaziada. Encerrando mais um videozinho aqui do estacionamento. Vamos entrar lá no evento, lá agora, lá, gravar lá. Vocês vão ver mais 34. Vocês vão ver muito 34, velho. Beleza? Deixa aquele like, zão, maroto, videozão aí. Compartilha. Tamo junto. E bora pro próximo vídeo, mano. E aí E aí E aí E aí